Oi gente estou aqui no seu Eduardo olha quanta mercadoria chegou muita orquídea aquele dia que eu postei foi pouca coisa mas agora tem muito viu olha pode vir aqui tá olha a quantidade de default né isso aqui ó tudo default tá muita coisa bonita o vegetal muito bonito olha as folhas o colorido das flores né olha isso aqui gente é um espetáculo muito bonito né essas aqui também estão abrindo olha que gracinha a peça 35 minutos deixa focar o preço R$ 35 essas aqui uma gracinha tem muita gente comprando viu gente tudo muito barato hoje ele falou que tem promoção muita gente comprando aqui tá então tá muito bom vir aqui no seu Eduardo olha que gracinha essa aqui dia que eu vim vou te sentir R$ 50 eu acho que é bom bofilho essa acho que sim tá sem verificação mas é bom bofilho sim olha que gracinha laranja gente que bonitinho olha essa que Deus essa aqui é 35 e também olha que gracinha muita coisa bonita e olha as bandas que lindas as bandas estão tão baratas gente R$ 70,00 ó eu vou colocar o preço bem pertinho R$ 70,00 as bandas está chegando na chapa olha tem todo um ambiente para elas que é grita né muita pedra é um habitat certinho como elas viram na natureza é um habitat muito linda muito bonita muito bonita muito bonita muito bonita e barata né R$ 70,00 olha como essa que fica bonita gente olha essa um enraizamento também hein tá ó com benção vindo seu Eduardo gente olha que gracinha é essa é o sapatinho que é lindo eu vim é um dia antes dos namorados então assim ele falou que ele falou que ia chegar essa aqui é a Bracia Rex né olha que linda essa também chegou agora tá vendo muita coisa bonita mesmo as cartiléias a gente estão abrindo ó R$ 40,00 R$ 50,00 R$ 40,00 R$ 50,00 dependendo da planta essa aqui tá linda essa tá maravilhosa né não tem muita coisa bonita mesmo essa aqui tá abrindo ainda ó essa amarelinha você tá abrindo tá vendo ó você ainda tá abrindo ai fica grande R$ 40,00 também deixa eu focar o preço direitinho R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00 tá vendo mas tá muito linda né essa aqui ainda não abriu ó essa também não abriu mas essa aqui vai ser clara acho que branca olha o tanto clara aqui tem os botões são lindas lindas plantas como sempre né dá gosto ver aqui que coisa bonita ali dentro da obra mais bandas de lá fica suculentas olha muita coisa base no fundo né que é muito grande não dá para mim até o ponto porque é bem grande então né olha olha esses aqui que bonitos gente ca até se embora esse aqui tá sem o espaço mas olha ele tá sem flor também aqui a gente mas pela flor né a gente ver qual planta é mas essa aqui olha aqui o vegetal que maravilha tá lindo realmente aqui mais legal né branco com peixe olha aqui legal Essa está baratinha, R$ 18,00, deixa eu focar, R$ 18,00, muita coisa bonita, hoje em si está compensando virar fruta, gente, e não é só o quilo, tem rosa de deserto também, se ficar abrindo, se ficar vermelha, aqui é o Beraba, o Alfa em Paixão, número 54, olha esse aqui, esse aqui é o Patos parafus, lindo também, tem muita coisa bonita, suculenta, muito bem, muita coisa mesmo, compensa vir aqui, tá gente, uma coisa linda, hoje sim, hoje está compensando, aquele dia não tinha muito, porque ele tinha vendido muita coisa, esse aqui, ele fala aqui, fez um arco, olha que bonito, ficou lindo, R$ 35,00, cobrei, R$ 35,00, aquele minutinho, ele fez um arco, ficou lindo, bonito também, né gente, então, tem suculenta também, viu, no fundo, lá, bem, bem, lá no fundo, é tudo de tronquinho, tá gente, mas não dá para ir até lá, porque é longe, porque tudo aqui, tudo é muito longe, porque é muita coisa, é muita planta, de lá, tem os rabos de macaco, tá vendo, então, tem muita coisa mesmo, gente, que a gente se distrai, passa umas horas boas mesmo, olha que gracinha essas aqui também, que bonitinho, tá vendo, olha, aqui as catueia, né, que ainda não abriram, ali os catos que eu falei, olha, gente, catos, suculentos, tem muita coisa de aqui, olha, gente, olha que maravilha, olha, olha, R$ 5,00, as branquinhas, catos, muita coisa de gente, gente, compensa, ali, então, esse aqui, não tinha visto esse, que lindo, eu já fiz uma comprinha ali, eu não tinha visto essa aqui, aqui, que bonitinho, gente, olha, isso é cactus, né, que bonito, essa aqui também tá linda, e essa, R$ 20,00, olha o tamanho, é linda, olha essa aqui, gente, tá linda, lindo, 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 olha o preço, ó, R$ 20,00 também, linda também, que maravilha tá essa, olha essa aqui de florzinha, que bonitinha, vamos ver quanto tá essa, gente, que gracinha, tá apaixonada com a suculentos, essa aqui não sobra, vai ficar vermelhinha, com certeza, aqui, já tá ficando, que gracinha, gente, muita coisa bonitinha, né, tô encantada com essa aqui, nossa, essa aqui é linda, a floreira de cheque também, essa é R$ 20,00, R$ 20,00, essa, que linda, tô assim, encantada mesmo, com tudo, olha essa aqui, toda florida, 25, essa aqui, ó, floridinha, ó, essa tá com flor, muito lindinha também, então, ó, então é isso, gente, muita coisa pra mostrar, né, mas eu tenho que ir embora, outra hora eu volto, muita coisa bonita, então é isso, gente, fico com Deus, tudo de bom, tá, um bom fim de semana, uma boa tarde pra todos, quem gostou, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, dá um like, tá, o canal crescer, fico com Deus, tudo de bom, tchau!